Céu E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Ah, dindir Se soubesse do bem Que eu te quero, mundo Seria, dindir Tudo, dindir Lindo, dindir Ah, dindir Se um dia você for embora Me leva contigo, dindir Fica, dindir Olha, dindir E as águas desse rio Onde vão eu não sei Esperei A minha vida inteira Esperei 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 Por você Dindir Dindir Que é a coisa mais linda que existe Você não existe Dindir Olha, dindir Adivinha Dindir Adivinha Dindir 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 A minha vida inteira Esperei, esperei Por você Tindim Que é a coisa mais linda que existe Tindim, você não existe Tindim, olha Tindim Adivinha Tindim, deixa Tindim, que eu te adore Tindim 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.